Por acaso vocês não teriam alimentos que vocês não vão comer, tipo restos? Ela não é orgulhosa. Se você diz que vai viajar e precisa esvaziar a geladeira, ela diz, traz tudo pra cá. As pessoas sempre dão comida pra ela. Oi, Cris, tudo bem? Por acaso vocês não teriam restos ou alimentos que não vão comer mais? Ah, eu tenho uma alface. Às vezes eu lhe dou ovos e às vezes algo da nossa horta, mas eu sei que ela é muito econômica e que provavelmente o que eu der vai ser aproveitado. Boa sorte! Bom dia pra você. Obrigada, tchau. A despesa mensal de Jordan com alimentos são meros 180 dólares, graças às suas criativas soluções econômicas. Bom, isso é um pão feito de últimas fatias. Aqui nós comemos muito pão e muita gente não gosta das últimas fatias do pão, mas meu marido gosta, meus filhos adoram e ainda estão bons e acabo formando um pão inteiro. Jordan, não para de inventar ainda mais jeitos de ser muquirana em casa. E uma dessas invenções foi o carro-forno. Uma vizinha me deu uma massa pra biscoitos prestes a vencer. E eu asso biscoitos sem usar energia e sem esquentar a casa. Como a temperatura dentro do carro é de 70 graus, Jordan assa os biscoitos de graça em duas horas. E foi com essa mentalidade frugal que ela teve sua mais nova e talvez mais radical ideia para economizar. Ah, uma nova tendência, criar animais no quintal. Eu acho que temos bastante espaço e temos cerca. E eu acho que... Ah, espera aí. Não, ouça. Podemos criar um porco e conseguir uma tonelada de carne. Uma dúzia de ovos chega a custar R$ 3,50. Você paga R$ 10,00 por uma galinha. Com seis galinhas, você ganha meia dúzia de ovos por dia. É incrível. É uma grande economia. O que nossos vizinhos diriam? Eles podem achar que somos loucos, mas... Acho que podemos provar que estão errados. Podíamos ao menos tentar. Jordan Page, dona de casa de Utah, tem obsessão por economizar. E seu último plano pode cortar centenas de dólares dos gastos anuais da família com alimentação. A tendência é criar animais no quintal. O que nossos vizinhos diriam? Eles podem pensar que estamos loucos, mas... Você paga R$ 10,00 por uma galinha. Com seis galinhas, você ganha meia dúzia de ovos por dia. É incrível isso. É uma grande economia. Estamos um pouco nervosos, mas... Dizem que é fácil, então acho que é só uma questão de aprender. Eu acredito que nesse tipo de bairro nem é permitido ter animais de criação. Mas acho que as leis de zoneamento vão dificultar especialmente devido à associação de bairro. Acho que não vão gostar da ideia. Meu Deus, quantas galinhas! Jordan gasta apenas 3,5% da renda familiar com alimentação. Dois terços a menos que a média nacional. Hoje, ela espera baixar ainda mais essa porcentagem. Estamos procurando animais de criação. O que vocês querem ver? Bom, podemos começar com galinhas? Claro. Ótimo. Segundo a minha pesquisa, você pode criar seus próprios animais por uma fração do preço em relação ao custo de um pacote de carnes ou leite ou ovos orgânicos no mercado. Segure assim. Segure bem firme. Bem firme. Não deixe escapar. E quantos ovos cada galinha bota? Uma galinha bota um ovo a cada 26 horas. Ah, fantástico! É tipo meia dúzia por dia. É um monte de ovos. Quando a galinha carcarejar e fizer barulho, os vizinhos dela vão ficar bem irritados. Aqui estão as cabras. Oi, que graça! As cabras também. Quando fizerem cocô no gramado, ela não vai gostar. Você já ordenhou uma cabra? Ah, vou ter que dizer não. Tomamos muito leite e essa cabra vai dar 12 dólares em leite por dia. É incrível! Nós não podemos ter um porco na nossa casa, mas podemos comprar um e deixá-lo crescer aqui e depois a gente vem buscar quando estiver grande e pronto para virar bacon. É. Esse porquinho custa 80 dólares e vocês teriam que pagar 30 dólares por mês em alimentação. Pelo menos o porquinho vai ficar aqui e não teremos que cuidar dele. Em seis meses, a família terá bacon todos os dias durante um ano por centenas de dólares a menos que o preço do mercado. E, francamente, essa quantidade de bacon, sabe, pode valer a pena, mas vamos ver. Ai, meu Deus! Não sei como vai ser ter cabras e galinhas no nosso quintal. Espero que não consigam sair. Vamos soltá-los aqui? Quer pegar uma? Elas adoram que... Olha isso! Ai, meu Deus! Aqui está uma cabra. Parece que a cabra está fazendo o que sabe. É um ótimo começo para a nossa fazendinha, né? Não é o que temos em nossos quintais. Geralmente temos balanços e piscinas e coisas assim, mas não animais de criação. E o porco está bem lá na fazenda? Ele está ótimo. Engota-lhe bem, a gente quer bacon. Está chegando lá. Galinha! Está tudo bem, querida. Ah, querida, elas não fazem nada. Após pagar alimentação, abrigo e veterinário, Jordan alcançará sua meta em dois meses. As galinhas botarão meia dúzia de ovos por dia. Com as cabras, economizar 12 dólares num galão de leite por dia vai ser incrível. Será que daremos bons criadores? Não sei, mas os números animam e poupar tanto dinheiro certamente compensa.